Olá, eu sou Ana Cristina Monteiro Leonel, trabalho no Laboratório de Biologia Recifal no Instituto Oceanográfico da USP e participo do Programa Ecológico de Longa Duração, PELD-LOC, e vou falar sobre avaliação comparativa da cobertura bentônica nas ilhas oceânicas brasileiras. Existem quatro conjuntos de ilhas oceânicas no Brasil. A Ilha Trindade, a 1.220 km da costa, o Arquipélago São Pedro e São Paulo, a 1.010 km da costa, o Arquipélago Fernando de Noronha, a 430 km da costa e o Atal das Focas, a 267 km da costa. Os dados foram coletados padronizadamente através de transectos de 20 metros de foto quadrados de 50 centímetros de lado, todos os anos, desde 2013, em recifes rasos, nos mesmos pontos, nos quatro conjuntos. Então, aqui temos a Ilha da Trindade, uma visão geral e uma foto quadrada aqui no meio, e algumas fotos do fundo do bentos, mostrando a maior cobertura, então, de macroalgas e um pouco de terf. Aqui temos a Ilha da Trindade, uma visão geral e uma foto quadrada aqui no meio, e algumas fotos do fundo do bentos, mostrando a maior cobertura, então, de macroalgas e um pouco de terf. Aqui temos o Arquipélago São Pedro e São Paulo, com uma visão geral e um pedaço de um feto quadrado, mostrando essa cobertura grande de zoantídeo da palitoa, e uma foto com bastante macroalga e terf. Temos, então, o Fernando de Noronha, o Arquipélago de Fernando de Noronha, com uma visão geral, de foto quadrada, e aqui a gente pode notar a predominância de terf e um pouco de macroalga. O atol das rocas, essa visão de atol das rocas, das piscinas, e o fundo também, predominantemente, reoberto de terf e macroalgas. Embora a cobertura bentônica tenha sido significativamente diferente entre as ilhas, o padrão geral mostrou a predominância de terf e macroalgas, seguidas de algas calcárias-crustosas e zoantídeos, uma cobertura importante em São Pedro e São Paulo e atol das rocas. Trindade foi a ilha mais diversa, devido à dominância de macroalgas em relação à terf. O Rocas e Fernando de Noronha foram as únicas ilhas não significativamente diferentes, corroborando por uma conexão mais forte entre essas ilhas, que são mais próximas geograficamente. Em São Pedro e São Paulo, a paletoa, então, ela foi importante, com uma cobertura média de mais de 12%. Concluímos, assim, que as ilhas oceânicas brasileiras devem ser consideradas entidades distintas em termos de comunidades bentônicas de fundo duro, exceto Fernando de Noronha e Rocas, que são mais semelhantes entre si. Eu gostaria de agradecer, então, as instituições, ao PELD, aos pesquisadores que se deram dados e as fotos, ao meu orientador Tito Notulfo, esse é o meu e-mail para quem quiser não encontrar. Muito obrigada!